Vamos direto? Então agora vamos falar com a Larissa Lima. Olha só, essa história é triste, hein? Os bombeiros localizaram os corpos de duas crianças e de um idoso que estavam desaparecidos no Rio Grande, divisa com Minas Gerais. A família curtia o final de semana quando teria se afogado. Eu converso então com a Larissa Lima, que tem as informações. Muito boa tarde pra você, Larissa. Olha, mas ótima tarde a você e a todos que estão ligados no Brasil Urgente de hoje, pois é, infelizmente, momento de diversão, descontração ali da família durante o final de semana, acabou levando a essa tragédia enorme. Fabiana, as buscas foram encerradas nesta madrugada, após as equipes do Corpo de Bombeiros que seguiam nesse trabalho de busca, não só com o trabalho de mergulhadores, mas também de barcos, para tentar localizar todos os integrantes da família, que, infelizmente, acabaram ali sendo vítimas desse afogamento durante o final de semana. O caso teria acontecido, Fabiano, no sábado. A família estava ali nas margens do Rio Grande, próximo ali à cidade de Iturama, que é do Triângulo Mineiro, e também de Oroeste, já com a divisa do estado de São Paulo. Segundo as informações de pessoas que estiveram ali, também outras mulheres desses homens que estavam ali nesse momento de diversão, não, Fabiano, eles teriam se afastado, né, esses quatro componentes aí da família, teriam se afastado e teriam ido até uma área de risco do Rio para nadar. Quando, em um dado momento, uma das crianças teria se afogado, ele estava juntamente com o pai, o pai também se afogou, o pai e também o outro adolescente, um jovem de 12 anos, teriam se assustado, tentaram pular para ajudar, mas, infelizmente, todos acabaram morrendo. Fabiano, as informações que nós temos, as últimas informações, são as seguintes, né. No domingo, o corpo de bombeiros conseguiu, então, encontrar o corpo de um homem de 33 anos, que foi encontrado, então, à margem do Rio, entre Iturama e Oroeste. As buscas seguiram, né, durante toda e à noite, todo final de semana, quando, em seguida, eles acabaram encontrando, então, já na segunda-feira, o corpo do adolescente de 12 anos, e, em seguida, encontraram também o do idoso de 60 anos. O último a ser encontrado, o corpo da última vítima encontrado, foi nesta madrugada, na madrugada dessa terça-feira, onde as equipes conseguiram localizar o corpo da criança de apenas 9 anos. Foi nesse momento, Fabiano, que as buscas, então, foram encerradas. Que situação e que história terrível, né. Por isso que tem que tomar muito cuidado agora, nessa época de verão, né, pessoas que gostam de se refrescar em rios, lagos, balneários, eles estão cheios, é um perigo, né, parece que foram resgatar ali crianças e acabaram se afogando, né, criança aí, se afogada, idoso afogado, um rapaz também, né, então, foi uma tragédia aí na divisa do Estado de São Paulo com Minas Gerais e um trabalho bem extenso do corpo de bombeiros para conseguir localizar todas as vítimas, viu, Larissa? Exatamente, Fabiano, isso porque o acidente aconteceu, né, na noite de sábado, por volta aí das 7h30 da noite, e o último corpo só foi encontrado na madrugada desta terça-feira, um trabalho incansável aí, realizado pelas equipes do corpo de bombeiros ali daquela região, né. Segundo as informações, Fabiano, esse histórico ali, né, começou na tarde de domingo, né, com um estudante que estava num rancho ali próximo do local e conseguiu conversar com uma das mulheres, né, de uma das vítimas. Segundo as informações, foi exatamente isso que aconteceu, uma das crianças acabou caindo, estava nas costas ali do pai, começaram a se afogar, o avô e o garoto de 12 anos se desesperaram, também tentaram prestar ali socorro, tentaram ajudar, mas infelizmente também acabaram caindo no rio, e em seguida as mulheres também tentaram ajudar ali, mas também não conseguiram. Fabiano, uma situação de completo desespero ali de toda esta família, né, então as informações que nós temos aqui, os corpos das vítimas foram então liberados e em seguida levados para Ribeirão Bonito, que é onde a família está, inclusive a prefeitura da cidade prestou total solidariedade, Fabiano, e prestou um apoio também da transferência de todos esses corpos que não foram ali velados, foram diretamente sepultados no cemitério da cidade, e agora esse processo de investigação segue, né, com a Polícia Civil de Ouro Oeste, que vai então seguir com todo esse processo de investigação, Fabiano. Muito bem, obrigado pelas informações, Larissa. Aliás, um ótimo final de ano aí para você, Larissa, que continua no plantão de Ano Novo, e amanhã vai estar ao vivo passando informações aqui no Brasil Urgente. Que tragédia, hein, gente? É uma tragédia aí, uma violência triste demais, né, um caso aí terrível.